Quando eu saio da cidade No dia, na porta da fazenda Abro os braços e olho a natureza Passarinhos a cantar Viso alto e entardecer Muitas frutas no tomar Meu Deus, nunca deixe isso se acabar Quando eu saio da cidade O que já não aguento mais Só existe um lugar Onde há tranquilidade Pra viver de papo pro ar Lá tem tempo pra sonhar Todo dia na porta da fazenda Abro os braços e olho a natureza Passarinhos a cantar Viso alto e entardecer Muitas frutas no tomar Muitas frutas no tomar Meu Deus, nunca deixe isso se acabar Todo dia Todo dia na porta da fazenda Meu Deus, nunca deixe isso se acabar 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 Meu Deus, nunca deixe isso se acabar